O que aconteceu com o Jair? Já me falha ele tá hoje, Lui. Por que ele não me toca? Não! Fiquei que eu não teria de ser rato, o bolo. Caralho, vai, vai, vai. Vai. Aí tá, Lui. Tá vendo? Caralho, tá vendo? Caralho, tá vendo? Caralho, tá vendo? Parejito, parejito. Não, 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 não. Não, 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 não.